O Bingo Banana é uma estratégia simples de transferência de tecnologia. E ele consiste num jogo lúdico criado para facilitar a participação e interação da agricultura familiar na adoção de tecnologias sobre a cultura da bananeira, de tal forma que o agricultor possa implementar o seu próprio bananal. E esse jogo surgiu com uma interação nossa de perceber que os agricultores familiares utilizam o jogo do bingo para angariar fundos para a sua própria comunidade e também para reuniões e festivais. O agricultor recebe um kit com 16 mudas de bananeiras e um croquis de campo mostrando uma área de 30 por 30, no espaçamento de 3 por 3, onde o agricultor planta as 16 mudas no centro da cartela como se fosse uma cartela de bingo. Como regra do jogo, o agricultor só pode manejar a tolceira da cultura da banana com apenas dois perfilhos, ou seja, a planta mãe e mais dois filhos. O quarto que for nascendo, ele vai transplantando para casas vazias do bingo até completar o bingo banana. Quando tiver um filho, a adubação é meia-lua na frente do filho, porque o filho vai se desenvolver e ele vai absorver o nutriente. Então, essa aqui, você está aqui com uma peixe. Dá em torno de 300 gramas, que foi o que nós calculamos com base na necessidade da cultura. Agora, como a cultura da bananeira era muito exigente em potássio, então a gente acrescenta mais 100 gramas de potássio. é necessário após cobrir o adubo para evitar que ele se perca por evaporação e também pela chuva, pela erosão que possa ocorrer. As mudas que são recebidas, são entregues aos agricultores, elas são de variedades melhoradas, resistentes a pragas e doenças, que não precisa fazer controle e aplicação com defensivos agrícolas. E elas são mais produtivas. No caso aqui do estado do Pará, a Embrapa forneceu a BRS Pacoa, que é uma variedade do Grupo Prata, com boas características comerciais e boa palatabilidade. O bingo banana já foi implementado em três localidades. Em Caratateua, que é conhecida como Ilha de Olteiro. Em Mãe do Rio, na comunidade de Santo Antônio. A ocasião é que os agricultores, já depois de dois anos, passaram a fornecer banana para a merenda escolar do município. E agora nós estamos aqui no município de Bujaru, com o bingo banana em todo implementado, com as 16 mudas plantadas já no centro da cartela. E essas mudas estão hoje com 30 dias de idade, recebendo o primeiro trato cultural, que é a adubação. Esse processo de transferência de tecnologia é muito simples. E ele é destinado aos agricultores familiares, que pode ser utilizada pela extensão rural, como uma forma de difundir tecnologia para melhorar e aumentar a produtividade da cultura da bananeira, tanto em nível local, regional, como nacional. Aqui na comunidade de São Brás, na região do Taperaçu, município de Bujaru, Pará, a principal fonte de renda da comunidade, das famílias, é o extrativismo do açaí, que se dá do período de julho a dezembro. No período da entre safra, as famílias têm dificuldade em comprar o próprio alimento. Muitas das vezes não conseguem se alimentar duas vezes por dia. Vendo essas dificuldades, nós buscamos a Embrapa, para que a gente pudesse buscar tecnologias que pudessem ter uma produção fora do período da safra do açaí e assim gerando mais renda para a comunidade. Foi sugerido para nós o bingo banana, acompanhado da roça sem fogo. O bingo banana foi uma excelente ideia, porque primeiro a gente trabalha sempre em regime de mutirão. Segundo, a banana produz o ano todinho, e assim mantém a comunidade tendo renda da banana e também pode agregar outras coisas e utilizando o próprio alimento. A outra questão é a questão social, porque como o trabalho todo é feito em regime de mutirão, mantém a nossa associação cada vez mais unida, mais forte. E assim a gente tem ido buscar outras iniciativas para que no futuro a gente possa ter renda durante o ano todo e possa manter os nossos jovens aqui na comunidade. Como resultado do bingo banana, banana, um ano é o tempo necessário para o agricultor completar a cartela com 100 torceiras plantadas. Um ano e meio, 50% das plantas já estão em produção. E dois anos foi o prazo máximo onde o bingo todo, as 100 plantas, começaram a produzir. Em termos de custos, no primeiro ano, praticamente houve equilíbrio. As receitas ficaram iguais às despesas. E no segundo ano, já houve um lucro litro de quase 2 mil reais, somente com essas 100 plantas. É bom frisar que uma área de 30 por 30 foi idealizada de tal forma que não concorra com a rotina do trabalhador. com a rotina do agricultor familiar. Ele consegue manusear, manejar essa área com apenas 32 dias de trabalho durante dois anos. Isso realmente é uma complementação tanto de renda como complementação de segurança alimentar para obter sua própria alimentação. Haja vista que a cultura da banana produz praticamente o ano inteiro.